Fala galera, tudo beleza? Leandro Constantino aqui falando com vocês, sejam todos muitos bem-vindos ao nosso canal. Como vocês já podem ver aqui galera, tem vários pacotes que chegaram aqui pra gente, né? Na verdade aqui tem seis, já abri vários outros pacotes porque infelizmente não deu tempo aqui pra trazer aqui pro canal pra vocês, porque chegaram, os clientes estão querendo aquele produto que chegou pra mim e infelizmente não deu pra abrir. Tem vários pacotes que eu já fiz abertura, aqui tem seis, aqui abaixo da minha mesa tem vários outros pacotes, hoje no dia que eu estou gravando um vídeo já saiu mais pacotes pra fazer entrega, mas antes de fazer a abertura eu quero trazer uma informação muito importante pra você. Já digo pra você que esse vídeo aqui não tem nenhum motivo aí de incentivar você a importar, porque todos nós sabemos que hoje o mercado na importação, como o Alex Prezende não está com o sistema do Remessa Conforme dentro da plataforma, você não consegue aí ter uma certeza que você vai comprar um produto e não vai ser taxado. Hoje muitos pacotes estão sendo taxados, mesmo de baixo valor como eu já mostrei aqui no vídeo, como também várias outras pessoas têm a sorte de passar vários produtos sem taxação, eu me incluo em um desses e eu vou mostrar aqui, comprova que todos esses pacotes que chegaram aqui pra mim tem até pacote muito grande, olha só o tamanho desse pacotão aqui ó, da página Choice que passou sem taxa, então vai depender muito da sua sorte, porque tem muitas pessoas entrando nos nossos vídeos e falando ah, vocês estão incentivando, tá todo mundo levando taxa, tem muita gente sim levando taxa, mas também tem várias outras pessoas que não está sendo taxado. Você não tem nenhuma certeza que você vai comprar um produto e não vai ser taxado, porque eu vejo muito isso aí nos comentários, ah, se eu comprar tal produto eu vou ser taxado? Gente, hoje infelizmente tudo que você comprar, desde uma capinha, uma pelica pro seu celular, até um celular vai correr o risco de ser taxado, beleza? Então é só pra vocês terem ciência, compra quem quer, eu deixo aqui links pra você comprar produtos baratos, lá no nosso grupo do Telegram eu estou sempre postando, muitas pessoas estão deixando de comprar, isso até é bom galera, aqui pra mim como eu compro esses produtos pra fazer uma grana extra, eu tenho até recebido uma grande demanda de pedido, é tanto que está chegando os produtos e não está dando tempo fazer um box aqui pra vocês, porque a galera já está querendo. Então antes de fazer a abertura, esse era o recadinho que eu queria dar pra vocês, então importa quem quer, aqui nós não estamos incentivando nada, estamos apenas mostrando os produtos que nós queremos ir passando toda a realidade. Quando o pacote é taxado, nós vamos mostrar aqui pra vocês que o pacote foi taxado, como eu já tive aí multas e mais multas aí em aparelho celular, antigamente que nós fazíamos aí muitas compras e mostramos aqui pra vocês, então aqui nós não estamos pra esconder nada, estamos pra falar o que realmente está acontecendo comigo. Então vocês deixam no comentário aí o que está acontecendo com vocês, até uma forma de informar a mais e mais pessoas. Falando aqui bastante, vamos cuidar, vamos aqui pra minha mesa, porque eu quero mostrar os produtos que chegaram aqui pra gente. Vamos lá começar a galera aqui, fazer a abertura, certo? Mas antes só peço pra você já deixar o like no vídeo, deixa seu comentário, o que é que você está achando do nosso conteúdo aqui, deixa sua crítica construtiva, caso você queira dar uma informação mais bacana aqui pra gente, melhorar o nosso conteúdo, está totalmente aberto aí a todos vocês. E lembrando, caso você interesse em se inscrever em nosso canal, nós falamos principalmente aqui sobre importação. Então se é um assunto que você tem interesse, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você sempre estar recebendo as notificações dos nossos vídeos. Lembrando, link também do grupo do Telegram e WhatsApp também que nós temos, vai estar na descrição caso você queira participar. Eu vou começar a fazer a abertura aqui por este pacote, ele é grande, da página Choice. Pra quem não sabe, produtos da página Choice é como se o próprio AliExpress aí, ele vendesse esses produtos. Então por isso, muitas vezes você vai comprar muitos produtos dentro dessa página da Choice, mais barato do que fora dela. Por que galera? O AliExpress ele compra esses produtos em estoque, né? Muito mais quantidade, então ele consegue passar um valor mais barato aí pra os seus clientes. Porém, tem o contra. O produto que você compra dentro da Choice, eles são declarados o valor real. Ou seja, então se você comprou um produto que equivale aí a 100 reais, vai vir declarado 100 reais, só que convertido em dólar. O que ocasiona aí muitas vezes, a depender do produto que você vai comprar, a taxa às vezes sai até mais que 100% em cima do valor. Até porque a Receita tá colocando um valor de frete que muitas vezes você não paga, porém, se ele for taxado, a Receita acaba colocando um valor de frete em torno aí entre 20 e 25 reais. Vai depender muito do pacote que você comprou, beleza? Então, esse aqui é a vantagem de você comprar mais barato dentro da página, porém, tem a desvantagem que o valor declarado é o real. E quando é taxado, muitas vezes aí você tem uma taxa aí a próximo de 100% e até às vezes, a depender do produto, mais de 100%. Mas esse produto aqui, ele não foi taxado, certo? É da página de Choice. Olha só o finalzinho do código, 906BR. Colocamos apenas os finais aqui por questões de privacidade, mas vocês podem ver aí no rastreio ao lado que o produto passou sem nenhuma taxação na Receita Federal, né? Pela fiscalização aduaneira. Então, vamos abrir aqui. Esse produto custou abaixo de 100 reais. E o valor declarado, eu não coloquei aqui, né, gente? Olha só. 16 dólares, ponto 68 centos cada. Como foram duas unidades, deu um valor total de 33 dólares, ponto 22 centos. Aqui o frete que eles colocaram, né? Eu não paguei frete, mas eles colocam aqui, ó, 0,5 centos. E o total deu 33,72 centos. Vocês viram aí que passou sem taxa. Então, os produtos estão aqui. Comprei logo duas unidades, galera. E como vocês podem ver aí, passou sem taxa. Vou abrir para que vocês possam ver. É um produto que eu já estava aguardando porque eu já estava sem estoque. Já tinha comprado outras vezes. Passou sem taxação também. Mas se lembre e fique ciente que qualquer produto que você importa hoje tem o risco, sim, de taxação, galera. Então, aqui, Basels D02, se não me engano, gente. D02 Pro. Fone de ouvido muito bom. A qualidade de áudio desse fone é até melhor do que o D03, gente. É muito bom mesmo. Eu usei um tempo aqui, um. E depois eu vendi mais barato para um cliente que estava interessado, né. Fiz quase que preço de custo porque eu tenho muitos produtos aqui que eu uso. E muitas vezes eles ficam largados aqui sem uso algum. Então, foram duas unidades de base, o 0,2. Saiu por menos de 100 reais quando eu fiz a compra. Comprei em promoção, então usei cupom, então saiu muito bom. E o preço que é vendido aqui na minha região, galera, é entre 200 e 250. E a tendência é que esses produtos aumentem cada vez mais de preço porque está faltando no mercado. Porque a galera não está importando com medo, né. Já que eu abri esse aqui, eu vou abrir outro pacote do mesmo jeito, galera. Vocês podem ver aqui, ó. Vou mostrar o código também da página Choice. É o mesmo produto, porém de cor diferente. Termina com 455 BR. Como vocês podem ver aí, o produto não foi taxado. E aqui, ó. Declaração aqui. Esse aqui custou um pouquinho mais caro, ó. Vocês podem ver. O outro tinha sido 16 pontos alguns centos. Aqui 17 pontos e 56 centos. Então vai depender do cupom que você usou. Às vezes acaba, você acaba comprando um pouco maior. Então vejam aí que realmente é declarado o valor real, galera. 35.12 o valor total. Aqui o frete da mesma forma, 0.5 centos. E o valor total declarado, 35.60 e dois centos. E como vocês viram aí, passou também. Sem nenhuma taxação. Então vou abrir aqui pra vocês. Olha só, são mais dois produtos aqui também. Da base, o certo. Deixa eu mostrar aqui. Aqui na etiqueta também vem as informações aqui, ó. Como vocês podem ver. Deixa eu abrir aqui pra não danificar a caixa, né. Com cuidado. Deixa o like, galera. Deixa seu comentário aí, porque isso nos incentiva a trazer mais e mais conteúdos aqui pra você. E falando o que nós passamos na importação, certo. Olha só, na cor branco, esses dois aqui. Deixa eu puxar aqui. Eu acho que fica mais fácil, galera. Olha só. Acabei vendo agora aqui essa mais facilitada aqui pra abrir, né. Olha só. Até que não veio muito amassado. Só um pouquinho aqui. Mas veio show de bola. Olha só. Dois na cor branco e dois na cor preto, né. Vamos colocar aqui do lado. Porque agora eu quero abrir um produto que não foi a página Choices. E o que era bom, ficou ainda melhor. As maquininhas da IELA e acaba de baixar ainda mais sua taxa de juros para 10,55% para vendas em até 12 vezes. Com recebimento no próximo dia útil. Se quiser receber o valor das suas vendas na hora, tem também esse plano diferenciado com taxas de 11,99% em até 12 vezes com recebimento na hora. Fez a venda, o valor já fica disponível para você fazer o saque ou transferência via o aplicativo. Lembrando que as maquininhas da IELA estão disponíveis tanto para CPF quanto para CNPJ e o melhor, sem meta de vendas. Ou seja, não precisa bater nenhuma meta de vendas para você ter essas taxas de juros diferenciadas. E a IELA é uma fintech aí que usa todos os sistemas e maquininhas da PagSeguro, né, da PagBank. Então você vai ter taxas diferenciadas com todo o suporte da PagSeguro. Lembrando que o frete é grátis para todo o Brasil e você consegue parcelar em até 12 vezes sem juros. E o melhor, link aqui na descrição com cerca de 30% de desconto para você adquirir sua maquininha, vender muito mais no parcelado e lucrar ainda mais aí nas suas vendas. Então não perde essa oportunidade. Isso aqui, galera, vou mostrar a diferença aí de você comprar na página de hoje e comprar com um fornecedor, né, um vendedor dentro da plataforma. Por quê? Vamos lá. Olha só, o finalzinho aqui termina com 840 BR. 840 BR. Olha só isso aqui, ó. Valor declarado. São duas unidades do smartwatch aqui que eu vou mostrar para vocês. O peso aqui cerca de 300 gramas, mas olha só. O valor declarado em cada 10.99 cents. Eu paguei esse valor em cada? Não, gente. Não paguei nada. Mas isso aqui o vendedor já declara esse valor menor para ajudar nós, brasileiros. Caso você seja taxado, gente, no valor declarado ainda acaba compensando muito. Sai muito melhor do que comprando na Choice e sendo taxado. Então você tem que colocar na balança. Às vezes você quer comprar mais barato na Choice, correndo o risco de ter uma taxação e o produto ficar bem mais caro do que você comprando em um vendedor dentro da plataforma, porque eles declaram um valor mais baixo, certo? Então como vocês podem ver aqui, 0.5 cents o valor também da mesma forma e o total 22 dólares, 0.48 cents. Valor declarado aqui em torno aqui, gente, de 100 reais, né? Os produtos foram bem mais que 100 reais, mas vejam aí novamente que ele passou sem nenhuma taxação. Não fui taxado aqui nesses dois smartwatches que eu estou devendo trazer um vídeo ainda sobre eles, né? Um review. Esse smartwatch foi enviado por lojas parceiras do nosso canal, certo? Aqui do YouTube e também nos nossos grupos do Telegram. Por quê? Você comprando nela, você ganha brindes deixando as nossas mensagens. Olha só, são duas pulseiras aqui que o vendedor nos mandou. De brinde, duas pulseiras aqui em nylon. Deixa eu mostrar pra vocês eles aqui, olha só. A loja Smosh, né, galera? Então você quer comprar com um fornecedor aí, né? Vendedor de confiança, recomendo. Vou deixar o link na descrição das lojas parceiras do nosso canal, que você deixa na nossa mensagem aí, ó. Leandro Vip, deixa a mensagem Leandro Vip que o vendedor vai mandar brindes pra você. Porque ele vai entender que você veio, né? Você foi para a loja dele através da nossa indicação. Deixa eu abrir esse aqui da página Choice. Vamos lá, olha só. Termina aqui com 165 BR. Valor declarado aqui em cada. São dois smartwatches também, como vocês podem ver. Porém, declarado o valor real em cada, galera. 17 dólares, ponto 95 centos. O valor total dos dois, o valor total com frete, 36,4 centos, né? 40 centos. Passou também sem taxação, gente. Sempre é importante mostrarmos aí as informações pra vocês. E olha só. E esse smartwatch é um que eu já estou pra fazer a entrega. Então, eu vou fazer esse vídeo aqui rapidinho aqui pra vocês. E já vou ter que levar para a cliente, porque ela já está querendo. É um smartwatch bacana, principalmente pra você que quer comprar pra mulheres. Indico demais esse smartwatch. Foi comprado na loja da Choice, porém, esses estilos assim estão acabando, ficando sem a divulgação da Express. Porque a própria Apple está derrubando os anúncios dentro da plataforma, beleza? Aí você tem que fazer parte do nosso grupo do Telegram pra estar recebendo os links atualizados. Nós estamos postando diretamente lá o tempo todo os links pra você adquirir esse smartwatch. Eu vou abrir um aqui, galera, porque ele é top. Pense em um smartwatch bacana pra mulher, porque ele é 41 milímetros. Deixa eu abrir aqui pra não arranhar. Olha só. Isso aqui é uma diferença da Choice, galera. Choice, geralmente, do jeito que vende o fabricante, todos os smartwatches, ele vem assim, lacrado, galera. A diferença é que você comprando com os fornecedores, a grande maioria deles, eles abrem, certo? Isso aqui. Fazem o teste no smartwatch pra ver se realmente ele está funcionando. Deixa eu ver aqui como é que abre, galera. Aqui, ó, tem um imã. Eles abrem e fazem o teste pra você antes de enviar, certo? Então, esse smartwatch aqui, quando eu fiz a compra, saiu em torno aí de R$90,00 na Choice, ou foi abaixo de R$90,00. Não foi taxado e a venda dele é R$250,00 aqui na minha cidade, galera. E a tendência é aumentar. Olha só como ele é bacana. Veio duas pulseiras. Eu comprei ele com a pulseira rosa. Por quê, gente? Porque esse relógio aqui de 41mm, ele é indicado principalmente pra mulher, porque tem o braço mais fino. Olha só a diferença do 49mm para o de 41mm. Então, é especial para a mulher e a mulherada aqui vai se amarrar com essa pulseira rosa. Olha como fica show. Olha só a apresentação dessa caixa. Então, se você quer um smartwatch aí que a galera pergunta muito. Pra mulher, eu indico isso aqui porque é 41mm e vem com a pulseirazinha rosa. Fica show de bola. Então, aqui está os dois smartwatches top. Hoje, acabou de sair mais duas unidades pra entrega pra mim. Então, em breve vou estar recebendo. Depois eu vou fazer os testes aqui legal pra gente ver se tá funcionando tudo ok. Vamos lá aqui para mais um pacote. Esse aqui não é da página Choice, certo? Então, esse aqui foi comprado em vendedores. Como vocês podem ver aqui, ó, o finalzinho do código de rastreio 581BR. Termina com esse código. Veja aí também que ele passou sem nenhuma tajação. Então, aqui são... Aqui tem uma unidade, mas se eu não me engano são duas ou são três unidades. Se eu não me engano são três. Mas aqui tá marcando como se fosse só apenas uma unidade. Então, vocês vejam aí a diferença de ir comprando fora da Choice. O pacote pesa aqui cerca de 200 gramas. Eu acredito que pesa até mais. Não pesa só isso. E foi declarado apenas 5 dólares no pacote. Mais 0.5 cento. Valor total 5.5 cento. Também passou sem taxação. Então, caso eu fosse taxado nesse produto aqui, né, provavelmente ia ser em cima do valor declarado e a taxa ia ser muito boa mesmo, gente. Muito baixa o valor dessa taxação, né? Então, vamos lá fazer a abertura aqui pra que vocês possam ver. Esse produto aqui já tinha acabado, certo? Nessa cor, né, que chegou aqui pra gente agora. Muito bom porque o pessoal está querendo muito mais essa cor aqui. E eu vou mostrar pra vocês, né? Exatamente o smartwatch que eu estou em uso aqui, ó. W69. Smartwatch muito top. Galera, deixa aí o seu comentário a respeito aí da importação. Se você não tá importando, tá com medo, deixa seu comentário aí pra que a gente possa compartilhar as experiências, né? Como vocês podem ver aqui, ó, são três unidades, olha só, três unidades top, com a pulseira laranja, que é essa cor titânio, com a pulseira laranja, só que sem ser essa em nylon. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Veio uma peliculazinha aqui. E aqui dentro, como vocês podem ver, está o smartwatch. Com certeza, um dos smartwatches que hoje mais vendem é esse aqui, porque ele tem a memória interna pra você colocar música. Já temos aqui vídeo completão desse smartwatch aqui no nosso canal, então se você quer conferir no final do vídeo aí, eu vou deixar o vídeo pra você assistir o review completo desse smartwatch, né? Então foram três unidades, sem taxação, salvo pelo preço sensacional, né? Abaixo de cem reais quando eu fiz a compra. Então se você quer comprar sempre mais barato, esteja por dentro do nosso grupo, porque é por lá que nós sempre estamos divulgando pra você. Exemplo, esse pacote aqui, peraí gente, vamos mostrar aqui. Estou muito apressado pra mostrar aqui pra vocês que esse produto aqui, ele está saindo muito bem. Chegaram mais duas ou foi três unidades, eu tive que fazer a abertura rapidamente porque a galera já estava querendo, certo? Termina com 113BR, esse aqui é da página Choice, porém, passou também sem nenhuma taxação. Olha só, apenas uma unidade, declarado como 10 dólares, ponto 300, então foi declarado realmente o valor real, certo, dele, na época que eu fiz a compra, certo? Com promoção, o preço estava imperdível. Valor total aqui com frete 10.80 centos. Deixa eu mostrar pra vocês, porque esse produto aqui nós sempre estamos postando lá no nosso grupo e está com preço sensacional, gente. Você não vai conseguir comprar esses produtos mais baratos junto direto com os vendedores, né? Essa caixinha aqui, em um vendedor da Tronsmart oficial, ela sai muitas vezes aí por mais de 130 reais. E essa caixinha aqui, ela saiu muito barato, gente, mas muito barato mesmo, o preço estava muito bom. Inclusive, hoje já fiz a postagem dessa caixinha aqui lá no nosso grupo do Telegram, saindo por 69, com valor promocional, certo? Eu tenho a intenção de trazer um vídeo em breve sobre ela, certo? Vou deixar assim lacradinho, porque o cliente gosta de receber o produto assim. Mas vamos trazer um vídeo em breve aqui pra vocês, mostrando aqui as qualidades dessa caixinha, prova d'água e tudo mais. Vou jogar aqui na minha piscina, mas isso aí vai ficar para um próximo vídeo. E é assim que eu me despeço de vocês, desse unboxing bacana, trazendo todas as informações pra vocês e vamos conseguir ganhar, sim, uma grana top aqui com a revenda desses produtos. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixa o like, quem ainda não deixou, porque isso nos incentiva a trazer mais e mais conteúdos aqui no nosso canal. Vamos ficando por aqui e aguardo todos vocês em um próximo vídeo. Aqui no final eu vou deixar mais dois vídeos tops pra vocês assistirem. Um é o review completo desse smartwatch aqui e outro falando sobre envios do Uruguai. Será que não é taxado? Confira aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho